Estamos honrados em integrar este evento ao nosso tradicional centro de estudos. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o compartilhamento desse espaço pelas coordenadoras doutora Marlin Lima e doutora Rafaela Bruno, que passarão a partir de agora a conduzir esta sessão. Bom dia a todos. Gente, realmente é emocionante falar depois dessa... Como é que a professora Denise vai conseguir ainda falar depois desse vídeo tão lindo, né, Denise? Então, eu queria muito agradecer a todos, a direção... Eu sei a Tânia e pelo convite do IOC de participar deste momento tão lindo, né, tão importante para nós e mostrar para a gente ter certeza do orgulho que temos de ter uma instituição no Brasil como a Fiocruz, o que foi muito revelado também nessa pandemia, né, que o Brasil inteiro comenta do orgulho de ter uma instituição como nós aqui no Fiocruz. Então, eu quero muito agradecer e eu vou passar rapidamente para a Rafaela, que vai fazer uma ligeira apresentação da professora Denise, para a gente dar início e continuar com a sessão do centro de estudos, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Eu vou fingir que estou super calma aqui, porque depois desse vídeo do Oswaldo vir falar, num auditório cheio, depois de tanto tempo, é muita felicidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa. Então, eu começo dando o bom dia a todos que nos assistem e celebrando esse momento que a gente está aqui comemorando os 150 anos de Oswaldo Cruz, estamos todos aqui reunidos. É uma felicidade muito grande recebê-los. Estamos muito honrados em receber a nossa convidada, a professora Denise, minha vizinha de porta no Instituto de Biofísica, né, a gente era vizinha de laboratório. Que bom que a gente está se reencontrando aqui, professora. Ela vai apresentar a palestra Oswaldo Vive e Inspira o Futuro do IOC. A doutora Denise Pires de Carvalho é médica, possui mestrado em ciências biológicas, doutorado em ciências e pós-doutorado já na área de tireoide, né, em Paris. Atualmente é a reitora da UFRJ, a primeira reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, presidente do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, vice-presidente regional da Inter-American Organization for Higher Education em vice-presidente da Conferência Regional de Reitores das Universidades Latino-Americanas. Professora Denise, muito obrigada por estar aqui. É uma honra recebê-la. A palavra é só. Muito obrigada. A honra é toda minha, um prazer enorme rever todos vocês, todas vocês. Eu imagino que ficar daqui vai ser melhor, não? Está ótimo. Muito obrigada. É emocionante, não só pelo vídeo que antecede a minha apresentação, eu tive que realmente fazer um controle importante para que eu não subisse agora aqui em lágrimas. Muito obrigada por esse presente. O vídeo é um presente para toda a comunidade científica brasileira, e por que não dizer, para toda a sociedade brasileira. Quero saudar a amiga Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, que tem sido companheira nesses, agora, dois anos e meio de pandemia. Nem a Anísia imaginava que enfrentaria uma pandemia quando assumiu a presidência da Fiocruz, e nem eu imaginava que enfrentaria uma pandemia com todos os desafios na gestão da maior universidade federal desse país. Mas, juntas e juntos, seremos sempre mais fortes. Não tenho dúvidas disso, apesar de tudo que temos enfrentado, não só a pandemia, como o pandemônio que se instalou no mundo e no nosso país. Mas nós somos sempre inspirados por pessoas como Oswaldo Cruz. Eu não preparei uma apresentação revivendo o que vocês todos já conhecem muito bem, a história de Oswaldo Cruz, mas como o Instituto Oswaldo Cruz foi importante para o início da pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu trago um pouco da história da nossa universidade, agradecendo muito o convite que me foi feito pela Tânia Araújo Jorge, a diretora do IOC, por estar aqui hoje. Somos egressas do mesmo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e é um pouco do professor Carlos Chagas Filho que eu falarei também. Porque a história do Instituto Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas e de Oswaldo Cruz se entrelaçam. O início da UFRJ, hoje a UFRJ, foi como Universidade do Rio de Janeiro, em 1920. Ela se tornou Universidade do Brasil em 1953, porque se decidiu, à época... O problema é deles, aqui é. O modelo para as demais universidades... Aqui, eu botei aqui o link, mas o problema é deles. O modelo de universidade de pesquisa, que não foi o modelo com o qual essas instituições foram criadas no nosso país. Nós temos uma forte influência francesa no nosso país, e a UFRJ, como as demais universidades, eram junções de escolas de formação profissional, que é o modelo napoleônico, que vem sendo abandonado também pela França. Mas nós abandonamos esse modelo, então a base da UFRJ é pela junção da escola politécnica, a faculdade de medicina e a faculdade nacional de direito, criadas em momentos que antecedem a criação da universidade. Então, em 1920, a junção de escolas profissionais forma a Universidade do Rio de Janeiro. Não havia pesquisa no âmbito das universidades, havia formação de engenheiros, médicos e advogados. A seguir, instituições científicas passam a fazer parte da universidade, mas eu não vou também me detalhar com relação à universidade. Eu quero focar nessa época, quando o professor Carlos Chagas Filho, também egresso da Faculdade de Medicina da UFRJ, como foi Oswaldo Cruz e como foi Carlos Chagas, o professor Carlos Chagas Filho assume a Cátedra de Física Biológica nessa data, e ele atuava na Faculdade de Medicina, na verdade, a Cátedra, a parte prática era na Santa Casa, e fazia pesquisa aqui no Instituto Oswaldo Cruz. Então, havia uma participação do Chagas Filho como médico, professor de medicina e pesquisador na Fiocruz. E, através desse grande visionário, o professor Carlos Chagas Filho, há formação dentro da Faculdade de Medicina do primeiro laboratório, que é o Laboratório de Física Biológica, no âmbito da universidade. E também de um laboratório de cultura de tecidos, e, para isso, ele leva para a universidade, junto com ele, Almir Castro e Arta Maier. Então, vejam como o Instituto Oswaldo Cruz foi importante para que a Universidade Federal do Rio de Janeiro se transformasse à potência, em termos de produção científica, que ela é hoje. Em 1945, é criado o Instituto de Biofísica. Portanto, há aqui um período longo entre os primeiros laboratórios e a criação do Instituto. Essa base articulava alguns conceitos importantes, que eram a docência e a pesquisa, e a frase cunhada por Carlos Chagas Filho, a que se ensina, porque se pesquisa, que nós, que andamos internacionalmente, vemos citada em vários lugares do mundo. E o regime em trabalho integral, o doutor Carlos Chagas Filho decide sair da Fiocruz e passar a ser professor em dedicação exclusiva, em trabalho integral, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui está o início do trabalho do regime em dedicação exclusiva, que predomina nas federais até hoje. Há ascensão na carreira via titulação. E o intercâmbio científico nacional e internacional está na base da formação do Instituto de Biofísica e demais programas de pós-graduação. A pós-graduação brasileira, ela se institucionaliza na década de 1960. O programa de pós-graduação em biofísica se inicia em 1963, e a primeira tese de doutorado da UFRJ foi defendida por Roberto Alcântara Gomes em 1966. Eu trouxe essa questão porque, até hoje, há muitas dificuldades para implantar o modelo científico e ainda há questionamento sobre a importância do modelo científico no âmbito das universidades. Nós não podemos abandonar esse modelo, que é o modelo que deu certo e que dá certo no mundo todo, que é o modelo alemão, que foi seguido pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Todos nós estamos vendo a Coreia do Sul e a China se tornar uma grande potência através desse modelo. Universidade de Pesquisa, interagindo com o dito setor produtivo. E o professor Carlos Chagas Filho, um grande diplomata da ciência, atuou em organismos internacionais a partir de 1956. E vejam a criação da CAPES e do CNPq em 1951. Novos laboratórios, sempre em áreas de vanguarda. Essa é a história do Instituto de Biofísica, que se entrelaça com o Instituto Oswaldo Cruz. Tem um início, na verdade. É um laboratório, eu diria, egresso do Instituto Oswaldo Cruz. Então, como estava o Brasil nessa época, na época que antecede a pós-graduação? A pós-graduação, ela se inicia não só no Instituto de Biofísica, no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Instituto de Nutrição Josué de Castro, já havia pesquisa nessa época, mas todo esse movimento introduzido na área da saúde por Carlos Chagas. Em 1963, a COPPE é criada, a coordenação dos programas de pós-graduação, em engenharia, pelo Coimbra, mais um visionário na área tecnológica. Vejam, um caminho sem volta. Mas, em 1972, esse artigo mostra um levantamento do número de estudantes brasileiros que saíam para os Estados Unidos. Era um número grande aqui na América do Sul, mas o que eu quero chamar mais atenção é que a graduação no nosso país acontecia entre a Guanabara e São Paulo. Vejam, não havia ensino superior no nosso país e em outras regiões do país. E a pós-graduação, vejam, 67% dos estudos de pós-graduação aconteciam nos Estados Unidos. Isso em 1970, esse artigo de 1972. Então, a nossa ciência, as nossas instituições científicas, são muito recentes e nos comparam, muitas vezes, a instituições centenárias. Nós somos comparados nos rankings internacionais com o MIT, com instituições muito mais antigas. Então, temos que observar o estágio da ciência brasileira. E nós estamos, sim, num estágio científico muito avançado para o financiamento que temos. Então, quero ressaltar que o Brasil se desenvolveu muito devido ao fato de ter instituições como Embrapa, como Embraer, e associado ao ITA, assim como a Fiocruz, como a UFRJ, e as demais 69 universidades brasileiras. Mas, vejam, em 1951 são criadas essas duas instituições. Vejam, a gente tem escutado movimentos de união do CNPq com a Capes, qual o sentido disso, a não ser enfraquecer a ciência nacional, é o único sentido. É porque o CNPq está ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ainda há movimentos para destruir esse ministério. E a Capes é ligada ao Ministério da Educação. São instituições com objetivos diferentes, ligados a ministérios diferentes, e quem quer uní-los, quer destruir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, essa é a minha leitura, a minha interpretação. Então, nós éramos, em 2002, 43 universidades federais, distribuídas no Brasil inteiro, mas muito mais ainda do eixo sul-sudeste, como em 1970, ou antes de 1970. O que aconteceu entre 2002 e 2009, eu não tenho um gráfico recente, então eu trouxe esse de 2009, é que passaram a ser 59 sedes, com 171 campi. Então, vejam que o Brasil deixa de ter zonas cinzentas de produção de conhecimento, porque todas as universidades brasileiras, instituições públicas, sejam elas federais, municipais ou estaduais, seguem o modelo de universidade humboldtiana, universidade de pesquisa, e talvez por isso incomodem tanto. São instituições do livre pensar, são instituições democráticas na sua essência. Atualmente, são 69 universidades, não mais 59, e mais de 200 campi, com muitas dificuldades. Se nós, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos dificuldade, imaginem a Universidade Federal de Catalão, que acabou de ser criada, a Universidade Federal de Integração da América Latina, da Latinoamérica, e assim por diante, do sul da Bahia, do oeste do Pará, são universidades que podem simplesmente ser fechadas, se nós não lutarmos pelo sistema federal de ensino superior. Aqui, os institutos federais de educação profissional, científico e tecnológico, são os IFs no Brasil inteiro, ainda precisamos de um quantitativo maior na região norte, não temos dúvida disso, mas já vemos a região nordeste muito mais atendida por essas instituições de ensino. E nós escutamos que a educação brasileira está muito bem, que não precisamos de mais professores nem de mais doutores. Então, eu trago aqui, tenho certeza que o doutor Oswaldo Cruz gostaria de fazer essa análise econômica hoje, a universidade no Brasil ainda é para muito poucos. A universidade de qualidade, pública, gratuita, laica, inclusiva, e se a gente pegar mesmo, 80% das matrículas está em instituições privadas. Mesmo assim, o ensino superior completo está em torno de 17% da população. É muito pouco para um país que quer se tornar desenvolvido. Vejam, há 33% de brasileiros com fundamental incompleto. O ensino médio completo, só 26%. Nós temos no Brasil, apenas um terço da população não terminou o ensino fundamental. E a parcela com o ensino superior ou pós-graduado não chega a 20%. Então, discute-se, no momento, a evasão de cérebros para outros países. A nossa preocupação deve ser essa, obviamente. Nossos doutores estão saindo do país. Muitos professores, muitos servidores da Fiocruz estão procurando outros países nos quais tenham maior possibilidade de trabalho. Mas, pior do que isso, a evasão interna é muito grave. Jovens entre 18 e 24 anos que não querem mais ingressar no ensino superior, e aqueles que conseguem terminar o ensino superior não querem ingressar na pós-graduação. O valor das bolsas é absurdamente baixo, e eles acabam saindo do Sistema Nacional de Pós-graduação, apesar de, muitas vezes, serem vocacionados. Mas eles precisam de um salário digno. Então, nós devemos continuar lutando por uma educação para todos já, e lutando para que aquele programa de reestruturação e expansão das universidades federais seja retomado, e nós possamos aumentar ainda mais o número de matrículas nessas instituições federais que têm altíssima qualidade, porque o Brasil precisa desses profissionais altamente qualificados, e nós precisamos muito da formação de mais mestres e doutores. O PNE tinha como meta, para 2024, 60 mil mestres. Nós atingimos em 2016, mostrando que o sistema é forte e absolutamente capaz de aumentar o número de mestres e doutores, se houver investimento. Nós ainda não conseguimos atingir 25 mil doutores, mas estávamos a bom caminho, aqui o mestrado, o acadêmico, o profissional, e aqui o número de doutores, até 2017. E há quem diga que já há muitos doutores no país. Veja, os Estados Unidos formam 180 mil doutores por ano, e mais de 800 mil mestres por ano. O Brasil pretende ser um país desenvolvido, ou pretende continuar uma colônia de exploração? É isso que devemos analisar no momento. O percentual de doutores no Brasil em 2018, isso é um relatório do OCDE, mostra que o Brasil tem 0,2% de doutores. Então, é com relação à população. E a média do OCDE é 1,1%. Então, nós estamos cinco vezes abaixo da média do OCDE em números de doutores. Não há como admitirmos essa frase de que há muitos doutores no Brasil. Não há muitos doutores. Há, sim, muitos doutores que não encontram a possibilidade de trabalho, condições dignas de sobrevivência no país, para trabalhar seja na academia, seja no setor empresarial. É isso que devemos discutir, para onde os recursos estão sendo levados, porque eles saíram do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico, ele mostra o enrocho somatório entre CNPq, CAPES e FNDCT, esse é o total. Vinha num crescente até 2016, nós chegamos a 1,2% do PIB. E agora, dizem que nós ainda temos 1,2% do PIB investindo em Ciência e Tecnologia. Eu, sinceramente, não sei como fazer essa conta, porque há um decréscimo progressivo do investimento no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu tomei a liberdade de fazer um gráfico. Obviamente, isso vai impactar no número de mestres e doutores nos próximos anos, e nós veremos isso. Quem viver, verá. A história será essa, infelizmente. Então, me preocupa mais a evasão de cérebros dentro do país. Pessoas vocacionadas que poderiam estar ajudando o Brasil a se desenvolver e gerar mais emprego e renda. Não se gera emprego e renda sem investimento. Aqui, como a China avançou em termos de percentual do PIB, em Ciência, Tecnologia e Inovação, e isso se reflete em aumento do PIB, aumenta investimento, aumenta o produto interno bruto, que, embora não seja o melhor critério hoje em dia, é um critério econômico importante. Todos os países, vejam Israel, Coreia, Taiwan, Alemanha, Estados Unidos e China, mesmo aqui até 2019, com toda a crise econômica, vem aumentando o investimento em percentual do PIB em Ciência, Tecnologia e Inovação. A Coreia ultrapassa 4% do PIB. E, quando nós comparamos em 100% do que era investido em 2012 até 2020, aqui está o Brasil e aqui os demais países do mundo. Obviamente que o nosso destino será muito diferente dos demais países do mundo. E nós vimos essa semana o Parlamento decidir que a verba destinada à ciência, uma verba específica da ANP, que é proveniente da extração de óleo e gás, e que poderia estar sendo utilizada para o país fazer a transição energética, para uma economia sustentável, porque nós temos capacidade instalada para isso, infelizmente vai ser usada para comprar caminhões a diesel, porque é a contramão, mais uma vez, do que se espera do mundo. Mas eu agora quero falar de coisas boas. A nossa universidade, ela é assim, ela tem 1.450 laboratórios, não tenho dúvida que o Instituto Oswaldo Cruz tem um papel importante, até hoje, se nós pegarmos um mapa, eu não trouxe hoje, mas um mapa de interação entre as instituições, a UFRJ e a Fiocruz, são as instituições que mais colaboram aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a maior colaboração internacional da nossa universidade, até os dias de hoje, é com a Fiocruz. São 13 museus, 172 cursos presenciais, 4 cursos à distância, 224 cursos de pós-graduação em Instituto Censo, 315 cursos Lato Censo, esse é o tamanho da UFRJ, com cerca de 65 mil estudantes, agora um pouco mais de graduação, cerca de 5 mil a mais, houve uma certa retenção durante a pandemia, nem todos se adaptaram ao remoto, 4 mil e 200 professores, vejam o quantitativo, cerca de 90% com doutorado, mais de 2.600 com pós-doutoramento, então, um corpo docente altamente qualificado, e é isso que faz com que o nosso ensino seja de tanta qualidade. E em técnicos administrativos, nós temos cerca de 10 mil, sendo 5.600 nas demais unidades, 3.700 nas nove unidades de saúde que nós temos, e através dessas unidades interagimos bastante com a Fiocruz. Em 2020, o desafio foi enorme, como eu falei, nós lançamos o maior programa universitário de inclusão digital do país, apesar dos cortes orçamentários, naquela época eu me posicionei dizendo que a UFRJ era muito mais do que um simples corte orçamentário, e nós temos enfrentado os cortes com a resposta de ampliação no número de programas de doutoramento, ampliação no número de bolsas de assistência estudantil, porque o estudante ingressa, mas ele precisa permanecer e concluir seu curso, e havia um grupo de alunos, vejam, nós oferecemos, por exemplo, 12 mil chips, estudantes sem acesso à internet, foram agraciados, contemplados, mais de 3 mil estudantes. Então, 3 mil estudantes da UFRJ não tinham acesso à internet adequado. A partir desse momento, e a pandemia trouxe esse legado, esse programa de inclusão digital passou a ser um dos programas de assistência estudantil da universidade, não há mais nenhum aluno na Universidade Federal do Rio de Janeiro que não tenha acesso à internet, auxílio equipamento ou modem para que ele possa ter o acesso à internet, porque não adianta nós incluirmos as camadas mais vulneráveis se não dermos a mesma estrutura para que eles possam terminar seus cursos. Eu vou falar rapidamente sobre o Parque Tecnológico, essa é a visão do Parque agora em 2021. Espero que, em breve, nós possamos, o FRJ e Fiocruz, iniciar, finalmente, um projeto que vem sendo discutido antes da minha gestão e, provavelmente, antes da gestão da Nise, a Fiocruz estar presente no Parque Tecnológico, aí sim, numa ação cada vez mais articulada, integrada e sinérgica entre as nossas instituições, numa área que é gargalo para a produção de fármacos, enfim, gargalo para a biotecnologia do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos sonhando com isso, há um prédio que pode ser destinado a essa primeira estrutura, espero que dê tudo certo e tenho certeza que Nise também está confiante. O Parque, eu não vou falar muito do Parque, eu quero falar mais do que nós temos feito nas últimas décadas, o tanque oceânico que lá existe já foi o maior do mundo, é um dos maiores do mundo, ainda muito utilizado por conta do desenvolvimento da tecnologia no pré-sal e todos os desafios que a exploração de petróleo em águas profundas nos traz. A tecnologia do pré-sal foi em grande parte desenvolvida na nossa universidade e esses laboratórios, todos eles da área de óleo e gás, que estão nesse momento trabalhando em cima de transição energética, passam a ter muitas dificuldades, equipamentos que podem ficar obsoletos, sem manutenção, devido à decisão do Parlamento na semana, uma grande tristeza para o nosso país, não só para a nossa universidade. Vejam aqui um ônibus híbrido, já movido a hidrogênio, há vários grupos trabalhando com hidrogênio verde, eu tive a honra de inaugurar há cerca de dois meses um laboratório que com certeza fará muita diferença no nosso país, um laboratório que lidera um projeto chamado EnerGente, porque energiza áreas do nosso país nas quais ainda não há possibilidade de energia elétrica, através da energia solar, então transforma com aquelas placas fotovoltaicas que todos nós conhecemos, transforma a energia do sol em energia elétrica, mas durante essa transformação da energia solar em elétrica, há perda de energia na forma de calor, e esse laboratório, ele utilizou, ele tem um mecanismo de utilização do calor para fazer dessalinização da água, para fazer purificação de água, então levando não só a energia elétrica, mas também a água limpa para o nosso país, principalmente nas comunidades mais necessitadas. Espero que esse laboratório continue tendo verba para trabalhar. Então, o nosso parque, ele funciona mais ou menos assim, a UFRJ, ela interagia com o governo e com outras organizações de uma maneira muito difícil, como todas as instituições públicas do nosso país, e a criação do parque tecnológico há cerca de 20 anos, veio para melhorar essa engrenagem, fazer com que haja uma sinergia completa entre o financiamento, a captação de recursos e o desenvolvimento dos projetos entre diferentes organizações. Então, aqui está o nosso parque tecnológico, sendo essa forma de interagir com a sociedade, com o governo, com empresas e, através dessa interação, gerar emprego, renda e riqueza para o nosso país. É isso que nós temos feito nos últimos anos. Nós tivemos, na segunda-feira, o primeiro dia da inovação na UFRJ. Há diversos projetos de inovação social, eu não tenho tempo de falar sobre eles hoje. Quero falar de alguns dos programas de inovação. Nós temos alguns Living Labs, somos o maior programa MyDai, que são os mestrados e doutorados inovadores financiados pelo CNPq na UFRJ. Há várias empresas associadas, inclusive empresas como a Ambev, o Senai Cetiquit. Então, não é mais um parque que atua simplesmente na área de óleo e gás. Temos programas de startup, pós-incubação e o que eu mais gosto, que são esses programas especiais financiados com verba do próprio parque tecnológico, democratizando aquela verba que o parque tecnológico consegue para o restante da universidade que não interage com essas empresas. Porque quem interage com as empresas tem a possibilidade de bolsas de pós-graduação e quem não interage com as empresas. Então, nós desenvolvemos editais baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso agora na minha gestão. Nós focamos em quatro dos objetivos. Por que esses quatro? Porque são os quatro nos quais a gente tem mais grupos de pesquisa trabalhando. Portanto, haveria a possibilidade de termos um avanço grande nessas áreas, na área de qualidade da água, enfim, o oitavo, o décimo e o décimo primeiro, inclusive cidades inteligentes e sustentáveis. Imagina que para nós é uma tristeza ver que a transição energética vai demorar mais a acontecer no nosso país. E esses projetos, eles são projetos transversais, interdisciplinares. Nós não podemos esquecer que a transição energética não é simplesmente uma questão tecnológica. Ela promoverá mudanças sociais importantíssimas. Então, a área de ciências humanas e sociais se faz muito importante nesse momento. Eu tenho dito que, para além da transição energética, nós precisamos pensar na transição social que acontecerá durante esse período fundamental para a manutenção do meio ambiente, para nós enfrentarmos as mudanças climáticas, vivermos e deixarmos um país mais saudável para os nossos filhos e netos, mas, para isso, há de haver uma mudança comportamental da espécie humana, que, no último século, foi muito pouco sapiens sapiens. Eu espero que, nesse século, ela reflita, faça autocrítica e volte a poder ser chamada de sapiens sapiens. Está difícil. Nós estamos a muito bom caminho de acelerarmos a nossa extinção. Tem aqui vários biólogos que entendem o que eu estou dizendo. Toda espécie, ela tende a ser extinta. A nossa vai se auto-extinguir. Então, eu espero que não. Eu espero que nós façamos um esforço conjunto para tornarmos a humanidade mais consciente dos agravos e dos efeitos antropogênicos que tem feito, como mitigar. E, para isso, nós precisamos trabalhar em rede, precisamos trabalhar de forma mais cooperativa do que competitiva. E tenho certeza que toda a comunidade da Fiocruz pensa assim. E todas as áreas do conhecimento que existem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, há interação entre as nossas instituições. E essa interação existe porque a chama de Oswaldo Cruz continua acesa. Nós conseguimos enfrentar a Covid-19, como os senhores acompanharam na mídia, porque criamos um GT, um grupo de trabalho sobre o coronavírus, com os maiores especialistas, que se reuniu pela primeira vez no dia 5 de fevereiro de 2020, antes mesmo da doença chegar no Brasil, porque lá está o espírito de Oswaldo Cruz e o espírito de Carlos Chagas. De forma que, no dia 23, nós emitimos o primeiro boletim técnico e, no dia 26, o primeiro caso foi confirmado. Aqui há essa foto histórica com o professor Amil Cartanuri, que muitos daqui conhecem, o professor Orlando, o professor Roberto Medron, Rafael Galiez, Leda Castilho, e o Terezinha Marta Castinheiras, e Antônio José, diretor do IESC. Numa primeira reunião, esse grupo se expandiu, ele é um grupo multidisciplinar, na área de sistemas, na área de ciências sociais, enfim, bioética e assim por diante. É um grupo enorme que vem trabalhando em conjunto nesse tempo todo. E nós começamos, então, a triagem diagnóstico molecular no primeiro dia de suspensão das aulas, 16 de março de 2020, adaptamos nosso hospital e as demais unidades de saúde para o atendimento a pacientes com vírus de 19, uma dificuldade enorme, muito medo, e, para isso, nós precisamos implantar um programa de voluntariado, que chegou a 2.500 voluntários técnicos, estudantes, muitos dos estudantes, até do primeiro período, segundo período da faculdade, que atuaram não só na área da saúde, mas também na produção de álcool. Nós produzimos mais de 150 mil litros de álcool com a ajuda dos voluntários. Adaptamos os colegiados ao ambiente remoto, fizemos diversas ações nos outros campos, Macaé e Caxias, implantamos um GT também e um CTD, um centro de triagem também em Macaé. Veja, o espírito de Oswaldo Cruz, não só através da Fiocruz, nos diferentes estados e diferentes países do mundo, mas nós, humildemente, em outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, levando esse espírito, que é o espírito da ciência. Porque, mais do que resilientes, nós precisamos ser proativos e adaptáveis. E a adaptabilidade, ela acontece e pode acontecer cada vez mais através do conhecimento. Então, mesmo com muito medo, nós conseguimos nos adaptar, não só na cidade do Rio de Janeiro, em Macaé e em Caxias, para enfrentar esse enorme desafio. E, nesse momento, a professora Leda Castilho tem uma das vacinas, que é a UFRJ-VAC, que está em fase, que está aprovada brevemente pela Anvisa, para continuar os estudos. Ela está na fase de ensaios pré-clínicos ainda, passando, se tudo der certo, para os ensaios de fase 1. Eu costumo, toda vez que eu olho para a Nise, eu digo que o meu sonho é que a gente tenha a UFRJ-VAC e Fiocruz. O UFRJ-Fiocruz-VAC e que a gente possa produzir em larga escala para distribuir, por exemplo, o continente africano e para os demais países da América Latina que não podem comprar vacinas. Por que não? Esse é o país que eu sonho, é o país que, com certeza, o doutor Oswaldo Cruz sonhava. Um país que não só desenvolve alta tecnologia, é um país que tem capacidade instalada para isso, no momento, devido ao financiamento das últimas décadas, desde o final da década de 1970, e que agora poderia estar desempenhando um papel ainda mais importante do que já desempenhou. Mas nós também temos a vacina que Leda e seu laboratório estão desenvolvendo, é com proteínas recombinantes, e elas já têm os mutantes, é tudo que vai precisar ser feito, mas há grupos trabalhando com vírus inativado e com a vacina, com a tecnologia também de RNA, que o nosso país precisa de ter essa tecnologia também. Então, 95% da produção científica brasileira vem das universidades e outras instituições, como a Fiocruz, e agora também os institutos federais. Então, o correto é dizer que são instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação. E as universidades, elas ficaram, foram fundamentais em todas as localidades do país, nos diferentes municípios que eu mostrei para os senhores no início, para o enfrentamento da Covid. O que a UFRJ fez não foi o único. Todo o sistema federal, municipal, estadual, fez isso no Brasil inteiro, e agora a sociedade reconhece muito mais a importância dessas instituições. Então, quando nós olhamos as publicações sobre Covid, esse trabalho é antigo, da USP, o Brasil está aqui no mapa de países em número de publicações, não sei se daqui a 10 anos estaria, se o financiamento continuar sofrendo os cortes que vem sofrendo, e eu trouxe porque é um orgulho estar aqui com a Fiocruz liderando no Rio de Janeiro, seguido da UFRJ e da UERJ, nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também aqui nos orgulhando muito, orgulhando o nosso Estado, com certeza com a chama de Oswaldo Cruz acesa lá também. Se somarmos, a produção do Rio de Janeiro não é pequena, devemos isso também à FAPERJ, mas a capacidade instalada que aqui está desde o início, desde que visionários como Oswaldo Cruz têm trabalhado para o desenvolvimento do nosso país. Aqui a solidariedade, os nossos estudantes vacinando em diferentes locais, ainda há voluntários vacinando em alguns postos de saúde, nossos estudantes, professores, técnicos. Essa atividade, esse projeto que muito nos orgulha, Fiocruz e UFRJ juntas com o ERJ, no plano de ações contra a Covid nas favelas, trabalhando em várias frentes, desde ações educativas como segurança alimentar, foi muito importante para que o impacto nas comunidades não fosse tão grande quanto esperado, mostrando a importância e o compromisso social que essas universidades, essas instituições, elas mantêm. E nós já estamos preparados para lidar com a varíola dos macacos, em conjunto com a Fiocruz. Então, estamos fazendo atendimento e diagnóstico em conjunto. A Fiocruz responsável por outros estados, além do Rio de Janeiro, a UFRJ junto com a Fiocruz pelo estado do Rio de Janeiro, a UFRJ em outros estados da região centro-oeste, vendo instituições complementares integradas para enfrentar essa nova doença, essa nova emergência mundial. E eu estou terminando, e eu não podia deixar de terminar, falando da vacinação. Então, esses dados eu peguei ontem, vejam aqui, 3 de agosto, eu tenho acompanhado eles. Aqui, o grau de vacinação, o verde escuro, é a vacinação completa, aqui é a vacinação parcial, Estados Unidos, 79%, Brasil, 86%. Eu não tenho dúvida, se nós tivéssemos uma política nacional diferente, nós estaríamos aqui, próximo de Portugal. Mas, mesmo com toda a política e todo o movimento contra a vacinação, nós somos melhores que os Estados Unidos, e isso não é muito comum. Melhores que o Reino Unido, melhores que a Suíça. Então, eu gosto de mostrar esse slide, porque ele demonstra a importância da ciência brasileira e do sistema único de saúde. E nós só conseguimos atingir esse percentual devido ao sistema único de saúde. A Fiocruz tem um papel fundamental, o Instituto Butantan, e os profissionais que estão na ponta, vacinando, atendendo. E esses profissionais, nós devemos, o fato de não terem morrido mais de um milhão de brasileiros, porque era isso que ia acontecer, se não tivéssemos conseguido vacinar, se não tivéssemos profissionais de saúde, no sistema único de saúde, atendendo os pacientes, seja na atenção primária, na média ou na alta complexidade. Então, parabéns para todos os profissionais de saúde desse país. E, na verdade, aqui é quando o Brasil é melhor do que os Estados Unidos, aqui é quando o Brasil pode ser um país desenvolvido. Então, nós somos um exemplo de que o Brasil pode, sim, ser um país desenvolvido, se nós formos adequadamente financiados. No mês de junho, eu tive a grande honra de assumir a cadeira, cujo patrão é o Oswaldo Cruz, na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e no meu discurso de posse. Para ocupar essa cadeira, eu trago para quem não teve acesso ao discurso, ele está na página da academia, mas muitos dos presentes não estavam lá. E, numa parte desse discurso, eu pergunto quantos jovens médicos, nesses últimos anos, têm precisado atuar como Oswaldo Cruz atuou, enfrentando o negacionismo. Nesses últimos 24 meses, precisamos novamente agir em defesa, em contexto da ciência. Inimaginável isso, em pleno século XXI, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Precisamos defender a divulgação de dados com embasamento técnico-científico, precisamos ainda defender a vacinação em massa. É inacreditável que, ainda hoje, haja questionamento sobre a importância da ciência e da metodologia científica para o avanço da medicina e da humanidade. E, eu gostei muito das cartas endereçadas ao Oswaldo Cruz, porque, no meu discurso, eu fiz um ensaio um pouco diferente. O meu ensaio foi E se doutor Oswaldo Cruz estivesse aqui hoje? Então, eu escrevi esse discurso, pensando, da pandemia, que ainda nos assola. E estive pensando, e se doutor Oswaldo Cruz retornasse hoje, desta longa viagem de 105 anos, após a sua partida, o que teríamos a contar para esse grande médico sanitarista. Nossa cidade ainda sofre com problemas estruturais semelhantes aos do início do século XX, talvez até piores, que são decorrentes da permanente e ampliada desigualdade social. Nosso tecido social está rompido e nós precisamos de tecelões. Nessa sala, eu vejo vários tecelões. Alguns dos problemas de outrora pioraram bastante. No entanto, houve inequívocos avanços na medicina brasileira e eu acabei de dar exemplo do avanço inequívoco, a possibilidade de produção e aplicação de vacinas no nosso país. Nós salvamos, nós, instituições de ciência, tecnologia e inovação, salvamos pessoas da morte. Com certeza, salvamos muitas vidas, mas também salvamos essas pessoas de uma vida sem perspectivas, que é o que tem acontecido com os jovens desse país. Eles estão, nesse momento, sofrendo de uma vida sem perspectivas. E eu terminei dizendo, viva o SUS e viva as instituições de ciência e tecnologia, que são exemplos de que o Brasil pode dar certo. E nós acabamos de ver esse exemplo. As chamas acesas por Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Carlos Chagas Filhos e tantos outros brasileiros e brasileiras inspiradores das futuras gerações permanecem acesas e cada vez mais fortes. Vamos esperançar. Por quê? Porque Oswaldo vive e inspira o nosso futuro. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.